Galerinha, os pets finalmente chegaram no Broken Heavy, céu, céu, rapaziadinha, aqui quem fala é o Magal E galera, no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui no Broken Heavy, rapaziadinha Pra falar pra vocês sobre uma nova atualização aonde os pets estão chegando aqui no Broken Heavy Isso mesmo, vocês vão ficar mais ou menos por dentro do que vai acontecer com a chegada dos pets Quando que vai chegar e o que que vai acontecer, né? Então, rapaziadinha, se vocês querem saber melhor sobre cada tópico desse, cada coisinha dessas Assista o vídeo até o final porque eu vou explicar tudo certinho pra vocês, tudo bonitinho, tá bom, galera? E também no meu, no final do vídeo, eu vou estar comentando uma palavrinha secreta E quem comentar essa palavra vai estar concorrendo a 400 Robux Ou seja, vale muito a pena vocês assistirem até o final pra concorrer a 400 Robux E também pra vocês ficarem por dentro desse tema que é o pets aqui no Broken Heavy, belezinha? Mas enfim, rapaziadinha, como eu falei no começo do vídeo, os pets simplesmente estão chegando aqui no Broken Heavy Quer dizer, já chegou de certa forma e eu vou explicar o porquê que eles já chegaram Bom, mas antes, deixa eu... O que que essa galera tá fazendo hoje que vai ter a festa? A festa não é onde, véi? Inclusive, rapaziadinha, um feliz Natal pra vocês, bem atrasado, né? Hoje o vídeo tá saindo na segunda Mas o Natal já passou, então eu espero que vocês tenham passado um Natal super top Comido muita comida boa, né? E, véi, espero que vocês tenham passado com a família E, caraca, véi, que casa... Ué, essa casa tava assim antes? Não, mas enfim, deixa eu pôr uma casinha aqui pra gente conversar melhor sobre os pets E como assim que eles já chegaram, né? Bom, ó, aqui em cima já tem gente, cara Eu achei que ia tá sem ninguém, mano Mas já tem gente, já tem gente Ué, ali em cima agora tá pra passar? Ah, não, tá fechado ainda Achei que ainda dá pra passar, véi Mas enfim, deixa eu ir lá pro outro lado pra gente conseguir colocar uma casinha Pra gente conseguir conversar melhor sobre esses pets aqui no Breaking Heavy Porque, de certa forma, eles já chegaram aqui no Breaking Heavy E eu vou explicar certinho pra vocês porque eles já chegaram Claro que não é a atualização, tipo, atualização certa que chegou ainda Mas já chegaram algumas coisas dos pets E eu vou mostrar pra vocês agorinha Só a gente chegar aqui até o outro lado das casas Pra gente conversar melhor sobre isso, né? Porque, mano, eu não quero ficar andando Eu quero ficar sentado ali no sofá pra gente conversar, né? Porque eu tô bem gordinho do Natal Comi bastante E sabe como é, né? Ó, já cheguei aqui Vou colocar desse lado aqui, ó Beleza Vamos pegar aqui Deixa eu ver Que casa que eu posso pôr Eu não quero colocar a casa de Natal, véi Eu quero... Ah... Eu acho que eu vou colocar a casa na árvore É, eu vou colocar a casa na árvore Verdade, eu não vi como que ela ficou durante o Natal, véi Vamos ver agora como que ela tá Ué, não mudaram nada nela, véi Caraca, nem mexendo Ah, tá, colocaram os docinhos aqui Docinho aqui Ai, que da hora, ó Aqui dentro Até a árvore de Natal, beleza Ué, aqui tá até que bonitinho, né? Tá até que bonitinho, né? Mas enfim, rapaziada Sobre os pets aqui do Brookhaven Basicamente, eles já chegaram E eu vou mostrar agora o motivo pelo qual eles já chegaram Porque basicamente, eles já estão há muito, 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 muito tempo aqui com a gente Porém, não é a atualização correta, tá? Porque vai ter uma atualização que vai chegar realmente a Game Pass completa dos pets Onde vai ter alguns pets correndo atrás da gente Igual é no La Utopia Porém, aqui no Brookhaven ainda não tem essa Game Pass Mas já tem os pets E ó, basicamente é o seguinte A gente, pra colocar esses pets A gente vai vir aqui no nosso Nosso coisinho de mudar o personagem Vamos vir aqui no chapéu, cabelo e mochila E vamos vir aqui em mochila, se eu não me engano Não, não é mochila É aqui nesse rabinho aqui, ó E vai ter esse doginho Esse doginho, basicamente, é como se fosse a Game Pass dos pets, rapaziada Basicamente, seria como se a gente já tivesse a Game Pass dos pets Porém, não é realmente a Game Pass, né? Mas dá pra, dá pra brincar um pouco Além daquela lá, desse petzinho aqui Tem outro aqui, que é esse daqui, ó Mano, olha esse daqui, cara Ele fica dando a paixinha, véi Que isso, cara? Que isso, cara? Deixa eu fechar aqui Vou correr, vou correr, vou correr, vou correr, vou correr Corre, 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 corre Mas enfim, olha que coisinha mais fofinha, rapaziada Olha que coisa mais da hora Tipo, esse pet aqui Se ele fosse realmente o pet, ele seria bastante bonito Porque esse cachorro aqui é bonitão, véi Olha isso, ele tem até um lacinho ali Mas, eu acho que eu prefiro o outro Deixa eu pôr o outro também, pra ele não ficar sozinho, né? Aí, ó Qual vocês preferem, rapaziada? Esse daqui, o... Caramelo? Ou esse daqui, o lobinho? Deixa aí nos comentários Se vocês preferem o caramelo ou o lobinho Eu prefiro o caramelo Porque ele vai dar a hora que o lobinho Deixa aí nos comentários Qual vocês preferem, beleza? Mas enfim, rapaziada Sobre a Gamepad de pets O que realmente vai acontecer? Eu vou explicar pra vocês Após a gente fazer o desafio dos 5 segundinhos Que é o quê? Vocês terão que deixar seu super likezão Compartilhar o vídeo pra um amigo seu E se você for novo no canal Vocês terão que se inscrever e ativar o sininho Em 5 segundinhos Será que vocês conseguem? Bom, boa sorte a todos E bora lá 5 4 3 2 1 Acabou o tempo, rapaziadinha Então, se você conseguiu Deixe aí nos comentários Eu consegui E, rapaziadinha Se vocês querem participar dos sorteios mensais Se tornem um membro do canal Vale muito a pena Porque são sorteios de 400 a 1000 Robux Todo mês Além disso Vocês ganham conteúdos exclusivos do canal E pra quem for inscrito E não conseguir se tornar um membro Não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio lá no meu Instagram Que é Arroba Magalzinho Inclusive já tá tendo um sorteio lá Que vocês vão conseguir participar Junto com a participação do GD Então já corre e me segue Pra vocês conseguirem participar desse sorteio Beleza? Mas enfim, rapaziadinha Como eu tava falando pra vocês A Game Pass dos Pets Realmente vai chegar aqui no Breaking Heavy Porém ainda está com a data indefinida Eu vi, tipo Algumas pessoas comentaram sobre ela Falando que ela tinha data Porém o dono do Breaking Heavy Ainda não deu uma data definitiva Pra ela chegar, tá? Então não tem data realmente Porém Ela realmente vai chegar Algum dia, né? O dono do Breaking Heavy Não falou que não vai ter Essa Game Pass E que tipo Vai ter realmente alguns pets Correndo atrás da gente Pode ser tipo Esse cachorrinho aqui Pode ser, sei lá Quem sabe até mesmo um peixe, velho Imagina um peixe te seguindo, rapaziada Já pensou um peixe te seguindo, cara? Mano, seria muito da hora Aqui, ó Aqui tem um peixe, ó Uma água-viva Olha que da hora, velho Onde é que esse cara pegou ela? Deixa eu ver se eu encontro aqui Acho que é na mochila, né? Faz mais sentido ela estar na mochila Deixa eu ver se Oh, tem mais um pet aqui, cara Nossa, cara Que da hora Ó, tem outro aqui, ó Deixa eu tirar isso aqui Ah, ele fica olhando pra frente, cara Que da hora, rapaziada Deixa eu ver se tem mais Ó, tem uns biscoitos aqui, ó Ah, os biscoitos é tipo um segurança Ó, tem esse bichinho aqui Nossa, cara Que estranho, cara Deixa eu ver se tem mais Ó, o biscoito Ó, o biscoito aqui do lado Beleza Ah, aqui, ó Água-viva aqui Ih, eu mostrei que tô na minha frente, velho Com licença, cara Com licença Deixa eu ver aqui Tô 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 Mostrando aqui Como se fosse uma cabra, velho Que isso Isso é que eu não sei o que é, rapaziada Não gostei tanto, não Porque eu não sei o que é Deixa eu ver se tem Oh, é um cervo É um cervo Ó, tem até um É uma preguiça aqui, velho Que da hora Que isso, cara Nossa, dá pra fingir que é uma aranha, cara Que maneiro Nossa, rapaziada Tem muito patch aqui, se a gente for parar pra ver Tem muito patch aqui no Breaking Heavy Já, porém não é a Game Pass Definitiva, tá? É como se fosse Só um objeto pra gente Aqui por enquanto, mas Ainda vai chegar a Game Pass, porque se vocês Pararem pra ver, aqui ainda tem Um espaço, tá? Pode ser que Chegue outras Game Pass antes do patch? Pode, mas a gente vai ter que esperar Um pouquinho, tá bom, rapaziada? Mas enfim, rapaziadinha, se vocês gostaram Desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu super Likezão, compartilhar o vídeo Pra amigo seu, e se você for novo no canal Não se esqueçam de se inscrever e ativar O sininho, pra ficar por dentro de Todos os vídeos, lembrando que Saem 5 vídeos por dia, todos eles De Roblox, ou seja, se você gosta Bastante de Roblox Vale muito a pena se inscrever e ativar o sininho Tá bom? Também, galerinha, se vocês Querem participar dos sorteios mensais Se tornem um membro do canal, vale muito a pena Porque são sorteios de 400 a 1000 Robux Todo mês, além disso vocês ganham Conteúdos exclusivos do canal E pra quem for inscrito e não consegue Se tornar um membro, não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio lá no meu Instagram Que é arroba magalzinhos.com Então já corre lá, já me segue Porque assim que tiver sorteio, vocês vão conseguir participar Inclusive, já está acontecendo Um sorteio lá no meu Instagram, junto com a Participação do GD, então já corre lá E já me segue pra vocês conseguirem participar Tá bom? Mas enfim, rapaziadinha A palavra secreta que vocês vão ter que Comentar pra concorrer a 400 Robux Vai ser PET Quem comentar PET vai estar concorrendo a 400 Robux Além disso, eu vou deixar meu super likezão Meu super amei e vou responder todos vocês, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui Um beijo, um cheiro, um abraço, é nóis Fuuu Fuuu Fuuu